Oi gente, hoje eu venho com uma receita maravilhosa pra você hidratar os seus cabelos e deixar ele bem macio, tá? Eu fiz essa hidratação e adorei, falei, não, eu preciso de trazer aqui pro canal e eu amei e quero mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá bom? Aqui eu vou estar usando um creme que eu sou acostumada a usar mesmo, eu gosto bastante desse creme aqui de karité Então ele é bem durinho, bem firme, então eu gosto muito dele que ele dá certo pro meu cabelo Eu vou colocar a quantia que eu acho que dá pro meu cabelo Esse creme, gente, ele é bem firme, olha como que ele é Eu gosto muito dele mesmo, vou colocar também uma colher de óleo de rícino Uma colher de azeite de oliva, vou mexer ele bem Vou colocar também duas colheres de soro fisiológico O soro, ele hidrata muito o cabelo, tá? Por isso eu gosto de estar colocando E agora eu vou mexer ele novamente E ele fica assim Você tem que usar na hora, porque senão ele vai ficar aguado Você fez, você já usa, tá bom? Aqui eu já tô passando no meu cabelo Repartir os cabelos direitinho E vou estar passando Eu gosto de estar começando pela raiz Assim que eu passo em toda a raiz, aí eu venho passando nos comprimentos dos fios Depois que eu passei em todo o comprimento, eu venho enluvando os cabelos todinho Depois que eu já enluvei o cabelo, vou estar colocando uma touquinha simples mesmo no meu cabelo Você pode estar colocando uma sacolinha ou o que você tiver em casa, só pra aquecer o cabelo, tá bom? E o meu cabelo ficou assim, macio, sedoso E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, se inscrevam no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos Não esquece do joinha Até o próximo vídeo